Fala moçada, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone e hoje nós vamos mostrar para vocês como vocês vão fazer a configuração aqui do rádio, do transmissor com a nossa ASA FPV. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, nós estamos fazendo aqui a montagem dessa ASA FPV aqui, muito barata e muito legal, vale a pena você conferir, tá bom? Não deixa aí de assistir para você poder aprender a montar uma ASA FPV e você vai se divertir bastante igual eu estou me divertindo, tá bom? Bom moçada, então, antes de mais nada, antes de fazer qualquer configuração a gente precisa falar aqui o que vocês vão fazer, que eu não mostrei no vídeo anterior, que é a disposição aqui do nosso rádio, né, do receptor e tudo mais, tá? Aqui, você vai ter que fazer o seguinte, ó, com relação aqui aos canais, como você já viu, né, vocês já viram, só tem três canais, então esse aqui, o motor, é o canal número um, então você vai ligar no receptor aqui, o canal número um, você vai ligar o ESC, tá certo? Deixa eu ver aqui onde está o fio do ESC, bom, então você vai ligar aqui o fio do ESC, tá? Canal número um Esse aqui do lado direito, vai ser o canal, ou melhor, no lado esquerdo aqui, né, vai ser o canal número dois, tá certo? Então você vai puxar o fiozinho aqui do, do, aqui, do servo e vai ligar no canal número dois E aqui, o que sobrou vai ser o canal número três, tá? Canal um, canal dois, canal três Fechou? Fechou! Então, conectei já eles aqui, já no receptor e agora a gente vai partir para o rádio A primeira coisa que você vai fazer aqui no rádio, é o que? Você vai vir aqui nessa página aqui, né, ele vai estar inicialmente aqui Botão aqui no menu O meu aqui já está pronto, aqui, já está feito, como vocês já viram aqui Ele está no wing, ou seja, foi uma que eu fiz aqui e é o que eu estou voando com ele atualmente Então vamos criar mais uma aqui, ó, rapidinho, tá? Create model Aí aqui você vai dar um nome, eu vou escrever um nome aqui Eu escrevi aqui, né, eu coloquei como nome Asa F, tá? Lembrando, antes de fazer isso aqui, você tem que bindar, ou melhor, você vai fazer, né, a configuração aqui do seu rádio E aí você vai fazer a bindagem, tá? Lembra da bindagem? Que é fazer com que o receptor se conecta, se conecte aí ao transmissor ao receptor Você tem que fazer isso aqui, tá? Não esquece, tá? Eu já mostrei aqui em outros vídeos aqui da coluna, então, só procurar lá que a gente tem como bindar aqui o rádio FR Sky, tá? Aí você vai vir aqui em Page Aqui foi onde eu troquei aqui o nome, né? E aí você vai vir aqui, ó Até em Mixer, tá? Aqui em Mixer, você vai vir aqui no canal número 4 E aí você vai clicar sobre ele aqui Vai aqui em Edit, segura aqui o Enter aqui Clica e segura no Enter aqui E aí você vai vir aqui em Deletar, tá? Porque são precisas de 3 canais Aqui no canal número 2, tá? Que lembrando mais uma vez, é o lado esquerdo Aí você vai vir aqui e clicar nele, tá? Você vai vir em Editar E aqui, ó Tá vendo em Weight, né? Que é o peso, né? Da coisa Você vai clicar em cima desse aqui Tá número 100 aqui E aí quando ele estiver Piscando, né? Você vai clicar em cima Você vai reduzir pra 50% 50 aqui, tá? E aí você vai ver aqui que essas barrinhas aqui Esses sliders aqui Vai ficar menor, tá? Chegou 50 Dá um Enter, tá? Aí você volta lá no anterior Aqui no canal número 3 Você vai fazer a mesma coisa, tá? Clicou e segurou e editou E aqui você vai reduzir também para 50, tá? Beleza? Então ficou a 50, 50 O 100 aqui, que é o throttle Que é a potência A gente não mexe Só vai mexer nesses dois Aqui o pulo do gato vai ser agora, tá? Nós vamos pegar aqui o Aileron Tá? E fazer uma cópia dele E colocar aqui no canal 3 Tá? O Aileron do canal número 2 Nós vamos fazer uma cópia E colocar um Aileron também no canal 3 E o Elevator Nós vamos fazer uma cópia do Elevator E jogar no canal 2 Tá? Então vai ficar no canal 2 Um Aileron e um Elevator No canal 3 Um Elevator E um Aileron e um Elevator Tá? Então Aileron Elevator Aileron Elevator Vocês vão entender agora, tá? Então, ó Vamos clicar aqui em cima, ó E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer cópia Clicar aqui em Copy E aqui, ó Eu vou vir aqui no canal número 3, ó Tá vendo, ó E vou copiar aqui Tá? E agora, aqui no canal número Então eu peguei aqui um Aileron Joguei um Aileron no canal número 3 E agora eu vou vir aqui no canal número 3 Que tem um Elevator Vou pegar ele aqui Copiar E vou jogar lá no canal número 2 Entendeu? Então agora ficou assim, ó Ficou No canal número 2 temos Um Aileron e um Elevator No canal número 3 Um Aileron e um Elevator Aqui no Somente no canal número 3 No Elevator Você vai clicar Editar E aqui na Weight, né Que é o peso Nós vamos clicar aqui, ó E vamos deixar ele negativo, tá? Somente nessa chave Tá? Então você vai deixar em 50% negativo, tá? Então ele vai inverter o peso, tá certo? Deu OK Deu Enter E aqui E vai ficar então dessa forma aqui, ó Canal número 1 Trottle a 100% Canal número 2 50 para a Aileron E 50 para o Elevator Foi feita a cópia Canal número 3 50 para a Aileron E menos 50 para o Elevator Tá certo? Vamos então ver agora Como está lá na asa Se está dando certo? Bom, então Vamos ver aqui como ficou Depois das nossas configurações aqui Então, canal número 1 Que é o motor Que é o ESC Certo? Agora Canal número 2 Aqui Ou Aqui Para baixo Vai ser cabrando Cabrando Picando Curva para a direita Esse aqui tem que subir E esse aqui tem que descer Tá bom? Para poder fazer a curva para a direita Curva para a esquerda Esse tem que descer E esse tem que subir Tá certo? Trimadinho Bonitinho Viu como é fácil? Simples Então se você curtiu Se você Viu que é interessante Não esqueça Pessoal Por favor De deixar o seu like E claro Com certeza Se inscrever Para incentivar a gente A fazer esse tipo de trabalho Para ajudar para vocês Tenho certeza Que ajudou vocês Então ajuda a gente também Se inscrevendo Não custa nada Apenas um clique E você vai estar ajudando Bastante a coluna drone Tá bom? E não esqueça também De pegar esse vídeo aqui E mandar no seu grupo De WhatsApp Para ajudar mais pessoas A aprender A fazer essa configuração E não perca No próximo vídeo A gente ter O vídeo em voo Aqui Dessa maquininha Tão legal Curte drone Gosta do assunto Então se inscreva Agora aqui Na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo Para vocês E a gente se vê Claro No próximo vídeo